Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês, meus amores? O vídeo de hoje é um vídeo de recebidos e cumprinhas que eu dei fazendo Comprei só algumas coisinhas, tipo, bem pequenininhas e pouquinhas E recebi, eu acho que umas duas ou três caixinhas aí de umas marcas E eu vim mostrar pra vocês, tá? Só que antes, eu já faço com vocês, se inscrevam no canal Curtam meu papel no Facebook, me sigam no Instagram ArrobaGlaudoArte1 e ArrobaFoquices pra você não perder mais nada Tem gente que fala, Glau, você não tem Snap? Eu tenho Snap, gente, meu Snapchat é GlauDoArte1 Só que eu não consigo usar aquela bagaceira, porque eu não tenho tempo, gente Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a usar o Snapgram, tá? Vocês apoiam? Apoiam o Snapgram? Então dá um joinha nesse vídeo, comenta aqui embaixo, grava no Snapgram Me cobrem lá que eu vou gravar mais pra vocês, tá? Mas, gente, tem que ter uma internet boa, né? Não sei se a minha internet é tão boa na rua, mas vamos que vamos, né? Vamos tentar Então tá curioso pra saber quais são as comprinhas e recebidos Vem comigo e bora assistir Só dei o truque, tá? Essa blusa aqui é a blusa do vídeo anterior Eu só coloquei essa daqui por cima e vamos que vamos Então, galera, a primeira caixinha que eu vou mostrar pra vocês Essa aqui da Aragô veio assim, embaladinha, né? Mas aí a pessoa já viu, já viu o que tinha dentro Já olhou, já leu, enfim A Aragô mandou pra mim, veio uma caixinha toda embaladinha Com a cartinha, enfim, tá? E eles mandaram o lançamento deles Que é o BB Cream, gente do céu, olhem só É o BB Cream Indra Colors, tá? Ele vem assim nessa caixinha Ele é um BB Cream que contém FPS 50, PPD 17 Ele é dermatologicamente testado Contém ácido iaurulônico e vitamina E Ou seja, é perfeito para peles oleosas Ele é nesse formato aqui, assim, ó Tem 60 gramas, tá, gente? Ó, gostei bastante E eu já dei uma cheirada nele Ele tem meio que um cheiro de protetor solar, tá? Mas é tipo um BB Cream mesmo Ele é hidratante Antisraticais livres Antioxidante Enfim, gente, isso daqui Ele tem toque seco e é oil free Perfeito para a pele bagaçada como a minha, tá? Então, Aragô, obrigado pelo presente, gente Eu vou testar bastante E se vocês quiserem, eu faço uma resenha pra vocês Em breve, tá? Obrigada, Aragô Outra caixinha que chegou, gente Foi essa daqui Também veio tudo embaladinha Mas eu já abri na rua mesmo Porque eu sou desses Aí veio, é da loja Farmácia Sempre Viva, tá? Então, vou deixar o adereço aqui pra vocês Loja FarmáciaSempreViva.com.br E eles vendem produtos formulados, gente Que é produto de farmácia E vende coisas assim Tipo, tem coisas da Tracta também, ó Veio esse higienizador de pincéis Ele limpa os pincéis Desinfecta e condiciona Proporcionando Mais vaciez e limpeza nos pincéis Tá escrito que é pra agitar bem antes de usar Manter bem fechado Manter cobrido E manter Contra o calor e umidade, tá? Então ele vem tudo direitinho assim, gente Ó, vem 120ml Vem a data de validade Vista Tudo bonitinho E esse aqui é o da Andressa Goulart, gente Ó, que legal Não tem nada da Andressa Goulart Desça, querida Se você tiver tido esse vídeo, gata Marca a Andressa aqui, gente E fala pra ela que eu preciso das paletas dela Maravilhosa Palma da Barbiz Batom também, por favor Que eu tô precisando Olhem só, gente Então veio o limpador de pincéis da Andressa Goulart Tamanho grande, tá? Então eu já amei Adoro Se vocês quiserem, depois eu posso fazer uma resenha dele Quando eu for usar Comparando com aquele da Dyrgis Que eu tenho também da Dyrgis, tá, gente? Aí vem bastante coisa dentro dessa caixinha Vem esse produtinho aqui, ó Que é um produto formulado, tá? Vem Senhor Goulart Vem escrito meu nome Ponto positivo pra vocês Vem escrito meu nome Aí vem escrito É A farmacêutica que fez foi Vivian Costa Ele é um peeling em cápsula, gente Tomaram uma dose ao dia Achei isso aqui babado Depois eu vou ler direitinho, né? Porque eu não sou louca de usar o negócio sempre Entendeu? E daí vem tudo assim, ó Com o nome da empresa sempre viva O telefone, e-mail pra contato Enfim, vem tudo E, ó É um É um pote assim, Mara, tá? Vamos ver o que veio mais aqui dentro Veio outra coisa também, ó Isso aqui é pra minha pele, né, gente? Eles sabem a pele detonada que eu tenho Então eles mandaram Isso aqui é pra noite, ó Noite Tá escrito noite, tá? Foi produzido pela Vivian Costa também Ele é um cerofacial antioxidante clareador Adoro, adoro, gente Tem hidrolívia e tem vitamina C Enfim, tem um monte de coisinha Gente, que luxo Amei Obrigado Aí veio várias balinhas Várias balinhas Que eu vou comer Eu já varro Várias balinhas E as balinhas também são personalizadas É uma balinha da Sempre Viva Farmácias E veio esse aqui Que eu não tinha nenhum deles E agora eu tenho Que é uma caixinha, gente Pra você coisar os remédios Isso aqui eu vou dar pra minha mãe Porque ela toma bastante remédio, eu acho, né? Sei lá E... Olha, é assim, ó Tá? Então vem dois ladinhos E você consegue abrir Olha, gente Que tererê legal Esse negócio Aí vem assim, ó Manhã, tarde, noite Almoço, jantar E desse lado aqui Vem os dias da semana, tá? Quarta, quinta, sexta, sábado Domingo e reserva Então esse aqui é mara Pra dar na bolsa Levar Pesa pro sofidor de cabeça Sou eu Então eu vou colocar tudo aqui dentro Vou picar na bolsa E vamos ser felizes Então, gente Essas foram as coisinhas Que eu recebi Então agora eu vou mostrar Um coisinho que eu ganhei Que foi duas caixas de cílios Da Tauan Uma amiga minha É... Fez uma comprinha no AliExpress E daí Ela fez umas comprinhas de Coisas de bebê Aí chegou na casa dela Duas caixas de cílio Em vez das coisas de bebê Ou seja A outra pessoa deve ter recebido As coisas de bebê Que ela comprou Daí como ela não usa Não tem prática Enfim, ela me deu Duas caixas da Tauan Esse aqui é o modelo Deixa eu ver Modelo 218 Tá? E ele é aquele tradicional Que vocês encontram lá Na 25 de março No AliExpress Gente, isso aqui é uns 2 dólares Não passa disso Agora vamos para as comprinhas Que eu fiz Tá? Vou começar com as comprinhas De maquiagem Eu comprei Dois produtivos de maquiagem Da Jequiti Da linha da Tasseli Alcoleia Então eu comprei a base Jequiti Elas É uma base líquida De 20ml E a minha é a cor Claramélia Tá? E tem um escrito O nome dela Tasseli Alcoleia Tá? Eu acho que foi 20 e pouquinho 22,50 23,50 Uma coisa assim E eu comprei um lápis Duo Também da Tasseli Alcoleia Que ele é barra Tá? Um lado é nude E o outro lado é preto Gente, esse lápis Facilita a vida Esse aqui é perfeito Quando você levar Na necessária de viagem Porque você já tem o nude E você já tem o preto Em uma única embalagem Então em breve Essa resenha dele pra vocês E se vocês quiserem também Resenha da base da Tasseli Deixa aqui nos comentários Que eu vou fazer resenha Posso fazer uma resenha comparativa Eu tenho um Duo desse aqui Da Abelha Rainha também Que é Mara Então eu posso comparar pra vocês Mas, gente A base é bem leve, tá? Tipo, parece que não vem Quase nada dentro Eu acho que a Jequiti me enganou Tá? A Jequiti todo de olho, viu? Ó Mas vamos que vamos, né? O lápis eu acho que foi 20 e pouquinho também Eu sei que essa compra aqui Deu 29 reais os dois, tá? Aí duas coisinhas da Natura Que eu comprei, gente Foi esse Soul Recuperação Intensa para cabelos danificados É uma máscara express De tratamento imediato Um minutinho Passou Lavou o cabelo Passou Ela deixou um minuto Enfim Cabelo macio Tratado e maravilhoso Só que não, né? Vamos ver primeiro Vamos testar o produto É, aí veio Esse negócio aqui Que eu comprei É um É uma tint É uma sombra tint É a prova d'água Nossa, eu não sabia disso Vou tomar cuidado Já ia picar na boca É uma prova d'água E ela é totalmente dourada Eu juro que eu só comprei Essa sombra Porque eu vim pro tutorial Da Camila Coelho Usando essa bichinha aqui E a tendência, gente Agora dourados Metalizados Eu faço a resenha Da lembrei pra vocês Lá no Instagram, tá? E ela é a cor dourada Foi 20 e alguma coisinha, tá? Não foi tão baratinha Mas ela é grandinha E dura bastante Eu acho que dá pra usar Como iluminador Eu vou testar Pra usar como iluminador Aí eu comprei Outra coisa de cabelo também Esse produtinho aqui É um Alice Repair Da Água Flora, tá? Ele é um complexo De óleos vegetais Então ele tem Calamo, mirra, canela Oliva e argã Pensa no cheiro Fantástico É isso daqui, tá? Ele foi 27 e 45 Só que isso daqui, gente Pra quem tem pouco cabelo Igual eu Dura uma vida Só que eu vou usar no salão Então não dura tanto Olha, ele é assim Embalagem riqueza Linda, maravilhosa Branca E ele é de pump, gente, ó Ele é um óleo mesmo Tá vendo? Caindo aí, ó Ai, cheiro disso, gente É o cheiro da riqueza Dá vontade de você beber Ficar perfumada por dentro Só que não Você vai se matar Se você fizer isso Então não beba, tá? É só pros cabelos mesmos E por último Pra finalizar Esse vídeo A gente comprei A gente comprei Esse negócio aqui Da paixão, tá? Ele é um paixão exótica Ele é um óleo em gel Esfoliante Framboesa É... Framboesa negra E hibisco Ele já tá sendo Prologada E ação desodorante Ele tem 200ml Foi 6 reais Comprei ele na... Armarinhos Fernandes, tá? Tá lacradinho Mas ele tem um cheiro ótimo, gente E ele é grandão, ó Olha só Bem legal pra deixar o corpo perfumado Pra tirar todo o odorzinho Pra ficar na área esfoliar Enfim Essas foram as minhas comprinhas E meus recebidinhos rapidinhos pra vocês Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou Já deixa um clique aí pra mim Comenta aqui nos comentários Se você tem alguns produtos desse Se você não tem Se você quer resenha de algum Eu falo rápido, né, gente? Perdão Por favor, perdão Mas, enfim, é isso, tá? Acho que a resenha desse produto Tinha que dar alguma coisa Eu vou fazer em pé pra vocês Porque ele é do babado, tá, gente? Acho que tudo que tá aqui É do babado, né? Então, vamos que vamos Até o próximo vídeo Tchau Mua Mua